Música O sonho de muitos meninos é serem jogadores de futebol, mas aqui no Bom de Bola da Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de Juiz de Fora, as meninas também podem sonhar. Stephanie, me fala, por que você começou a treinar aqui no Bom de Bola? Porque eu fico interessada e eu gosto muito de jogar futebol. E você falou também que tem vários amigos aqui? Sim, praticamente que os treinos aqui são meus amigos. E eles respeitam muita gente aqui. Mariana, quais que são os desafios de treinar com os meninos? O que você acha de treinar junto com os meninos? Eu acho muito bom e às vezes os meninos ajudam a gente quando a gente erra o passe de bola, quando a gente faz alguma coisa errada, eles ajudam a gente, respeitam muito a gente em relação da gente ser menina e etc. Aqui elas treinam junto com os meninos e podem mostrar todo o seu potencial. O Bom de Bola recebe meninos e meninas dos 6 aos 16 anos. O programa busca propiciar a crianças e adolescentes, principalmente aquelas que vivem em risco social, uma atividade orientada que possa afastá-las das drogas e da violência. Eu trabalho com futebol feminino tem 15 anos e consigo fazer com que tanto as meninas quanto os meninos se respeitem. Porque com a entrevista da Marta ficou muito marcante, quando ela disse que as meninas teriam que sofrer agora para rir mais tarde. Então essa fala da Marta, nossa rainha, nossa seis vezes melhor do mundo, ela tem que se espalhar por todo o nosso Brasil. E aqui no Bom de Bola não pode ser diferente. Nós temos que começar aqui e quando as meninas chegam elas tem que se sentir em casa para que essa fala da Marta possa se tornar realidade. Para começar a treinar é só procurar um dos núcleos e fazer a inscrição diretamente com o professor, no horário da aula. O Bom de Bola possui cerca de 500 alunos em 7 núcleos espalhados pela cidade. Se você ama futebol e quer jogar bola, vem com as meninas do Bom de Bola.